E acho que tinha que acontecer Uma mistura de desejo, sedução e prazer Imaginava o seu beijo mesmo sem ter te tocado Eu já sabia o que fazia É a cidade onde morava O que eu não sabia É que você me esperava Prazer eu sou aquela curtida da madrugada Prazer eu sou aquele Que comentava suas fotos todo dia Ai que maldade cê fingia que não me via Prazer eu sou aquela curtida da madrugada Prazer eu sou aquele Que tinha medo de dizer Que a única foto que falta tem eu e você Aquela curtida da madrugada que não deu aí né Gabrião E acho que tinha que acontecer Uma mistura de desejo, sedução e prazer Imaginava o seu beijo mesmo sem ter te tocado Eu já sabia o que fazia É a cidade onde morava O que eu não sabia É que você me esperava Prazer eu sou aquela curtida da madrugada Prazer eu sou aquele Que comentava suas fotos todo dia Ai que maldade cê fingia que não me via Prazer eu sou aquela curtida da madrugada Prazer eu sou aquela curtida da madrugada Prazer eu sou aquele que tinha medo de dizer Que a única foto que falta tem eu e você Prazer eu sou aquele Que comentava suas fotos todo dia Ai que maldade cê fingia que não me via Prazer eu sou aquela curtida da madrugada Prazer eu sou aquele Prazer eu sou aquele que tinha medo de dizer Que a única foto que falta tem eu e você Prazer eu sou aquele que tinha medo de dizer Que a única foto não me via